E aí galera tudo bem estamos aqui de novo DCS World AV-8B Sea Hero é dando continuidade aos vídeos de do AV-8B aquelas dicas que eu tô dando aqui de decolagem eu estou o nosso porta-aviões aqui né você é que pode chamar isso aqui de porta-aviões? Beleza só pega um negócio aqui Opa 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 Beleza é como o próprio título diz aí vamos fazer uma decolagem estilo VTO ou seja decolagem vertical é quando você tá aqui dentro do do T.O.A que é o nosso embarcação aqui e eu sempre erro isso não sei porquê Beleza né quando você decola dele você tem limite de peso tava olhando nos manual antigo aqui aqui diz que para fazer esse tipo de decolagem você tem que estar com peso a não pode estar superior a 20.500 Libra 20.500 Libras deixa só dar uma olhada aqui vamos ver que peso que eu tô aqui agora é só para peso de consciência Estou com 22.900 Libras de peso não posso decolar com esse sistema desse jeito não é que os caras manda fazer bom nós tem que decolar né objetivo aqui é mostrar para vocês então vamos fazer o seguinte algumas configurações básicas o nosso bocal aqui o setup dele aqui tem que estar para 82 graus já já regulei a alavanca ali Pera aí Pera aí essa posição aqui não mostra Aqui ó 82 Se quiser você pode colocar esse setup aqui ó E aí quando a alavanca chegar aqui para trás eu até 82 beleza E aí Vou botar ela ali para frente É o flap aqui tem de estar em stall A água aqui tem de estar ligada Então deixa ela aqui ó se não vai decolar a gente liga ela Mas como você pode ter visto o peso está acima né E pode até decolar mas você vai sofrer então para facilitar nossa vida e poupar o equipamento Você pede o pessoal para remanejar combustível e armamento você vem aqui no F8 Fuel Aqui ó estou com 22.800 Ele tem que estar com no máximo 2.500 Então vamos fazer o seguinte Vou colocar um pod aqui de sensor Não Vamos colocar esse pod aqui E vamos colocar o canhão aqui É o mínimo que eu posso decolar né Sem armamento E vamos baixar o combustível e vamos tirar no combustível 2.500 Pera aí 2.500 2.542 2.464 Beleza vamos pedir para ele tirar o combustível Requestro de refueling Requestro de refueling Requestro de refueling Cap Cap Beleza enquanto ele tira aí o trinho aqui ó Você tem de colocar 2 grau Opa Você tem de colocar 2 grau negativo Então vamos lá lá Olha lá para baixo 1 1, 2, 2 graus. Beleza. Então basicamente o bocal 80, 82, o flap em fall. Ah, depois tem que ligar a água. O trim, menos 2. Beleza, eu acho que tá tudo ok. E o combustível e o peso, ele tá, o pessoal do Converse, ele tá recalibrando. Aí ele vai decolar de boa. Então o limite aqui de decolagem nessa configuração VTO, aqui no porta-aviões, é de 2.500 libras, ou 20.500 libras, né? Numeração não tem nada a ver, né? 20.500 libras, tem que ser abaixo disso. Ele decola de boa. Procedimento, você viu no último vídeo, quando eu coloquei peso a mais do que a aeronave suporta, né? Pra esse tipo de operação aqui, já, já ele fala. Eu coloquei mais de, mais de 25.000, é o que aconteceu? Assim que a aeronave saiu ali do Converse, foi nadar. Dá uma olhada nos vídeos anterior aí, pessoal. Isso aqui são dicas rapidinhas, só de decolagem. Depois eu vou fazer essas mesmas configurações aqui lá na... Essa mesma, essas configurações, é numa base aérea. Só que lá nós tem mais espaço, né? Você ia ter medo de cair nessa água gelada ali. Só esperar de terminar aqui, e vamos fazer o teste aqui. Ele tá diminuindo o combustível pra nós, pra gente decolar. decolar. Decolagem VTO. Decolagem vertical no nosso LHA1. Rearming complete. Até o ar. Beleza, vamos dar uma olhada lá fora. Beleza, eu tô comendo. Dois saiu do winda, um canhão e um sensor anti-radar. Beleza. Bocal 82. Beleza. Só conferir um negócio aqui. Sei lá se esse cara passa vergonha na gente. Beleza, eu tô com 19 mil. Beleza. Dá pra decolar de boa. Procedimentos são pra isso, né pessoal? Procedimentos navais. Bora lá. É, vamos ligar a água. Beleza. Beleza. Ângulo, flap, tudo ok, tudo ok. Acelera devagar que ele vai subir de boa. E mantenha nivelado, se possível. Hehe, bora lá. Beleza. Beleza. Treino de poço. Treino de poço. Agora mete a taba. Recoe o bocal. Beleza. Desliga a água. Navegação, beleza E isso aí, decolamos Que boa Deu pra entender? Coisinha simples, né? Vamos tentar de novo? Pera aí, deixa eu voltar lá Vamos tentar de novo Aproveitar que o vídeo tá curto Vamos deixar ele um pouquinho só maior Pera aí, já já volta Rearming complete Beleza Bora lá Beleza, beleza Vamos tentar aqui de novo Já tá tudo configurado aqui Conforme eu fiz no começo do vídeo Só posicionar o bocal O flap já tá na posição Vamos ligar a água O trem tá menos dois Bocal, beleza Vou só conferir um negócio aqui Peso Eu já mostrei no começo do vídeo Dezenove Beleza Tô dentro da média Vai decolar aqui Nenhum patinho Beleza Bora lá É Bocal, flap Bora lá Vamos subir Pera aí Vamos subir Não precisa colocar toda a potência não Não precisa colocar toda a potência não Não precisa colocar toda a potência não Recoio o trem de pouso Agora sim Beleza Sobe, sobe Desliga a água Tudo ok Navegação Pronto Decolamos Fácil né pessoal Dentro das especificações de peso VTO Decolagem vertical do nosso porta aviões ali Beleza Espero Espero que a dica Espero que a dica tenha sido útil Valeu Foi Beleza